Pois é, pessoal. Essa notícia já estava circulando há algum tempo, mas agora foi confirmada. É o fim do saque-aniversário do FGTS. É o governo Lula sacaneando mais um pouquinho o trabalhador com carteira assinada. Você que trabalha de carteira assinada e votou no Lula, meu amigo, eu só posso falar uma coisa. Faz o L aí, porque você se ferrou nessa, né? Enfim, vamos entender o que é isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Dolarize-se Já e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o FGTS é um dos maiores absurdos que tem na CLT brasileira. É aquilo que eu falo pra vocês. A CLT não tem nenhum direito. Ela só tem imposto. Não tem direito de nada. Ela só sacaneia o trabalhador, tá? O empregador é sacaneado de vez em quando também. Mas o principal alvo, a principal vítima da CLT é o próprio empregado. Enfim, e o FGTS é uma dessas besteiras enormes, né? O FGTS é aquele dinheiro que é tirado do salário do trabalhador. Sim, eu sei, é o patrão que deposita, não é o trabalhador que deposita. Meu amigo, deixa de ser burro. Quando o patrão te contrata, ele já sabe que vai ser o seu salário. Ele tem que descontar aquele valor do FGTS. Ele já bota um salário menor pra você descontando o valor do FGTS. Então, é você que paga de qualquer forma. É o trabalhador que paga o FGTS. 100% do FGTS é pago pelo trabalhador. Não importa quanto que o pessoal diga que não tem uma parte do patrão e não sei o que lá, e é ele que deposita. Não, sai do salário do trabalhador. Se não tivesse o FGTS, o patrão poderia oferecer um salário melhor para o trabalhador. E o patrão tem todo o interesse de oferecer um salário melhor, porque assim ele consegue contratar trabalhadores mais esforçados, trabalhadores que vão se dedicar mais ao trabalho. Qual que é a ideia da lorota por trás do FGTS? É que o brasileiro não sabe poupar. E nós, políticos, sabemos o que é melhor para o trabalhador brasileiro. Lorota. O trabalhador brasileiro sabe poupar muito bem se ele quiser. O problema é que a maior parte do trabalhador brasileiro faria melhor com o dinheiro na mão do que poupando. Por isso que ele não poupa. Aí você forçar ele a poupar através do FGTS é muito pior. E esse caso aqui mostra especificamente por que isso é ruim. Qual que é a desculpa que está dando o senhor ministro do trabalho, Luiz Marinho, para o fim do saque-aniversário? Ah, é porque isso tira... Olha só, a justificativa para acabar com o saque-aniversário está fundado no desfalque que ele acredita acontecer nos cofres do fundo de garantia. Ou seja, o que ele está preocupado aqui não é com o empregado poupar ou deixar de poupar ou qualquer coisa. É que o governo vai ter menos dinheiro para gastar, cara. Sabe aquelas obras superfaturadas? Aquele negócio que o governo faz, que ele pega aquele dinheirinho... Hum, delicioso aquele dinheirinho. Aí dá para o empresário amigo dele, para o empreiteiro amigo dele. O amigo empreiteiro compra um carrinho para dar de presente para a filha dele, coisa e tal. Faz aqueles esquemões todos lá. Pô, cara, esse saque-aniversário está sacaneando os esquemas, cara. Eu sei que você precisa de dinheiro para comer, mas, porra, está sacaneando o meu esquema, cara. Então, acaba com o saque-aniversário. Por quê? Porque é isso que significa o FGTS. O FGTS é uma forma do governo roubar o dinheiro do trabalhador. É só isso. Aí o idiota do trabalhador fica satisfeito que quando ele é demitido lá na frente, ele recebe uma grana de FGTS. Aí ele fala, nossa, como o FGTS é bom, né? Eu recebi um dinheirão agora quando eu fui demitido do FGTS. Olha só que bacana. Sem o cara perceber que se ele tivesse recebido esse dinheiro ao longo do tempo, ao invés desse dinheiro ter saído da conta dele e ido para a conta do governo, ele receberia muito mais. Ele teria muito mais dinheiro no final das contas. Era muito melhor ele receber tudo sem ter desconto do FGTS e ele mesmo pegar uma parte do salário dele, se for o caso, e poupar e guardar. Não, o trabalhador brasileiro não é burro. Eles não são idiotas. Eles sabem que é preciso poupar alguma coisa. Quando o trabalhador brasileiro toma a decisão de não poupar, de gastar o dinheiro, é porque ele precisa gastar o dinheiro. Ele sabe melhor do que você, político idiota, o que fazer com o dinheiro dele. Então, é um absurdo isso daí. O Bolsonaro criou esse saque-aniversário que permitia que no aniversário do... Acho que é aniversário da pessoa, né? Acho que era isso. Na data que você... No mês que você faz aniversário, você pode sacar uma parte do FGTS se você quiser. Então, já é alguma coisa. É um benefício. É um pouquinho que você pode sacar ali pra usar. Ou seja, diminui um pouco o roubo do governo. E deixa menos dinheiro na mão dos corruptos do governo pra eles gastarem obra corrupta e encher o bolso deles mesmo, que é só isso que eles fazem, né? O governo não tem absolutamente nenhuma função que não seja roubar a sociedade. Enfim, é um absurdo isso daqui. Mais uma política desastrosa do governo Lula. Mais uma política do governo Lula que prejudica o empregado. Isso aqui, pro patrão, faz alguma diferença isso daqui? Zero diferença. O patrão tem zero diferença com isso daqui. Faz nenhuma diferença pra patrão, pra grandes empresas, pra grandes empresários. Só sacaneia o trabalhador. O governo Lula botando no toba de quem fez o L. Muito bem feito. Agora, mesmo o FGTS, é aquilo que eu falo. O pessoal fica nesse papo. Não, mas quem paga o FGTS é o patrão e não sei o que lá. Porcaria nenhuma, meu amigo. É lógico que é o trabalhador que paga. É custo associado ao trabalho. É tudo que tem ali na CLT, é assim. Todo esse negócio, décimo terceiro, férias... Aliás, décimo terceiro, esquece aquele papo de que ah, não, tem não sei quantas semanas no mês e coisa e tal. Não. Salário no Brasil é estabelecido por mês, não é por semana. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O décimo terceiro é mais uma roubalheira disso daí. O que não faz diferença, né? O patrão vai descontar do seu salário todo mês pra te pagar no final um décimo terceiro salário. Se não fosse isso, ele poderia te pagar ao longo do ano. Muito melhor pra você, diga-se de passagem. Vai acabar recebendo no final do ano só aquilo que você poderia ter recebido ao longo do ano, né? Não é à toa que os lugares em que você tem mais gente indo trabalhar são justamente os lugares que tem menos lei trabalhista. Quanto menos lei trabalhista tem no país, melhores são as condições econômicas ali. Por que todo mundo aqui na América quer imigrar pros Estados Unidos? Porque os salários lá são ótimos. E justamente são ótimos por quê? Porque não tem esse monte de custo que é colocado por legislação trabalhista, né? Por que lá na Europa todo mundo quer ir pra Inglaterra? Porque na Inglaterra ainda tem bastante legislação trabalhista. Mas da Europa, em comparação com os outros países da Europa, é onde tem menos também. Então é lá que o pessoal consegue melhores condições de trabalho. É assim no mundo todo. Legislação trabalhista só prejudica o trabalhador. E sim, eu sei, o patrão é um filho da puta, é um sacana, só pensa no lucro. É verdade. O erro nessa história é você achar que o governo também não é um sacana. O governo é mais sacana ainda que o empresário, meu amigo. O governo é ainda pior. Botar o governo no meio não vai resolver problema nenhum. Só vai piorar a situação pra todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.